O que você trouxe pra gente? Eu trouxe uma coisa que brasileiro ama. Pizza. Pizza, mas é saudável. Mas é saudável. Oba! Você vai comer sem culpa. Arrasou. Aí nós trouxemos duas versões. Uma versão de forno e uma versão de frigideira. Perfeito. Pra quem gosta. E assim, ela não tem glúten, né? Ela tem... Essa daqui é 57 calorias. Olha aí, gente. Faça pra um lanche aí, fim de tarde, início de noite. Essa como já tem ovo, ela já tem 250 calorias. Mas olha o tamanho dela. Exatamente. Né? Rende bem. Rende bem. Vamos começar então? Vamos começar. Bora lá. Ó. A gente começa... Vamos começar por aquela dali. Você coloca uma xícara de farinha de aveia. Certo. Aí você põe iogurte natural. Você vai colocar o iogurte... Aí você coloca uma colherzinha de sal. Primeiro você mistura a aveia com sal. Depois você vem com iogurte. Põe um pouquinho de sal na farinha de aveia? Na farinha de aveia. Tá. Um pouquinho de sal. Aí você vem com iogurte, põe... E vai amassando até dar o ponto que você quer. Ela fica uma massa... Não é molinha. É uma massa mais sequinha. Ela fica uma massa sequinha, mas ela é uma massa muito saborosa. Então se a gente olha, isso não dá nada. Mas é muito boa. Ah, eu adoro aprender essas receitas saudáveis, alternativas. Que a gente fala assim, é sério que você fez uma massa com farinha de aveia e iogurte? Farinha de aveia e iogurte. Quanto que você ia imaginar? Tá vendo, gente? Que você faz. Aí a massinha, como é que ela ficou aqui, ela tá vendo? Tá. Você misturou então a farinha de aveia com um pouquinho de sal. Misturei a farinha de aveia com um pouquinho de sal e iogurte natural. Tá vendo? Ela ficou uma massa bem legal. Descansa? Precisa descansar ou não? Então faz. Eu coloquei aqui por uma questão de não... Pra não ressecar, né? Tá. Aí agora a gente vai partir pra outra. Aí a outra é o seguinte. Você vai colocar um ovo. Uma pitada de sal. Essa é uma... É outra alternativa pra massa. É a outra alternativa da massa. Tá. Essa daqui é feita com a farinha de aveia. As duas são com farinha de aveia. Tá. E essa aqui é outra forma de fazer. E aquela vai ovo. Essa daqui é de frigideira. Tá. Essa é mais proteica. É mais proteica, exatamente. Aí você coloca uma colher de creme de ricota. Tá. Uma colher. E uma colher de aveia. Só isso. Ovo, uma colher de creme de ricota e aveia. Uma colher de aveia. Tá vendo, gente? Bate e vai fazer tipo uma panqueca. Você vai colocar pra bater no liquidificador e você vai agir como... Você vai pegar, vai untar e vai fazer uma panquequinha. Vira o lado, depois você vai colocar molho de tomate, coloca o queijo e põe o... Como eu fiz marguerita, né? Você põe o manjericão e o tomate. Aqui a gente abriu o disquinho, tá vendo? Dessa daqui. Você... E salve aqui. Aí você abre o disco, você corta... Eu cortei com o cortador bonitinho. Bonitinho. Pra ficar com todo caneladinho. Aí você coloca na assadeira, dá umas espetadinhas pra assar melhor e leva ao forno por 10 minutos. Eu fiz em casa na airfryer, também fica muito bom. Aí você... Depois que ela assar, você vai colocar o molho de tomate, vai colocar o queijo. Se você quiser colocar requeijão, põe requeijão e coloca o tomatinho e você pode fazer com frango. O recheio é você quem decide, né? Perfeito. Então, essa daqui foi feita com iogurte natural, ela vai fazer no forno. No forno. Ou então você também pode fazer na airfryer. Na airfryer. Essa daqui é feita com creme de ricota na frigideira. E ovo. Aí você põe, aí deixa dourar primeiro do outro lado. Tá vendo que ela já tá solta, mas eu preciso deixar dourar. Quando ela dourar de um lado, você vai virar e deixar dourar do outro lado. Ó, a gente já chega aqui, já tá tirando foto. E logo depois a gente já posta nas nossas redes sociais. Tem que acompanhar, hein? Aí aqui você deixou dourar e você deixa dourar o outro lado. Maravilha! Conforme ela vai dourando, você já vem com a cobertura dela. Pode ser aquele molho de tomate que a gente já compra pronto? Pode. Esse aqui é o que compra pronto, que eu não tive tempo de fazer. Daqueles. Foi meio de surpresa. Aí não deu pra fazer. Eu gosto quando eu faço, mas quando não dá, eu peço ajuda às universidades. Aí pronto, ó. Aí você põe aqui. E aí você vem com o recheio. Com o recheio. Ó, queijo é proteína, ela trouxe até queijo branco, tá vendo? Eu trouxe queijo branco, trouxe do outro justamente pra ter opções, né? Aí você põe aqui, ó. E o queijo derrete assim ou tem que tampar? Você tampa. Tampa um pouquinho que ajuda a... A derreter mais rápido. A derreter mais rápido. Você tampa. E eu já vou provando então aqui. É, vou provando. Pequenininho aqui, ó. Pequenininho. E aí? Uhul! Ó, o lanchinho da tarde está garantido. Garantido, tá vendo? Sem você se preocupar, viu, minha amiga? E aí?